Então, o Brasil caiu num grupo não muito difícil, mas a Copa do Mundo sempre é complicada. Estreia contra a Suíça, a estreia sempre é o momento mais importante. Eu estive na Copa do Mundo em 2002, enfrentamos a Turquia. Quer dizer, é o jogo mais tenso e o jogo mais forte. O Brasil tem que estrear bem contra a Suíça, que joga fechadinho. Depois tem a Costa Rica, que normalmente é um saco de pancada. Em 2002, metemos 5x2. E o terceiro jogo é contra a Sérvia, que são considerados na Europa os brasileiros. Junto com os croatas. Quer dizer, é uma seleção forte, que você ficou tranquila no seu grupo. É um grupo fácil e, ao mesmo tempo, a Copa do Mundo não é nada fácil.